Ação conjunta entre exército e polícia civil abrende 89 toneladas de dinamite. Assaltantes tentaram roubar uma loja de eletrodomésticos na cidade industrial e levaram o lucro referente à promoção Black Friday, mas foram barrados pela polícia. O Atlético pode recuperar mais um jogador para o futebol brasileiro. Desta vez o atacante Adriano Imperador, que não joga há dois anos, chegou ao CT do Caju. Enquanto aguarda uma resposta de Sidney Moraes, o Paraná já vai reforçando o seu elenco. O zagueiro Júnior Lopes é o primeiro contratado para 2014. Shoppings de Curitiba apostam em prêmios para atrair clientes, que ainda preferem fazer as compras de final de ano no centro da cidade. Mesmo sem autorização da Petrobras, alguns postos de combustíveis aumentaram também o valor do etanol. Dependendo do estabelecimento, o preço da gasolina passa dos R$ 3. Nas páginas da Tribuna